Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knox Civil Hoje galerinha, como havia dito no vídeo anterior, eu ia mostrar pra vocês um pouco mais do Game Ride Hoje eu vou mostrar pra vocês os capacetes, as luvas, os trajes de corrida e as botas, beleza? Então vamos lá, vamos em meu piloto, equipamentos do piloto Aqui a gente tem quatro opções, né? É pra deixar já pré-definido Dois de pista e dois de cidade, né? Cidade que eu falo assim, é calça, jeans e jaqueta Macacão, bota e luva, né? Então eu já deixei meio que pré-definido três aqui, os que eu mais gostei Vamos por esse aqui agora Lembrando que esse Game Ride é do PS4 Há pouco tempo saiu, né? Vamos começar desde o início São bastante capacete, hein? A gente vai mostrar só alguns, né? São três marcas que tem aqui Esse da marca Shoe Parece um alvo, né? Um pra mulher Olha esse que legal Vou achar um ângulo aqui Esse é um da marca Shoe São uns capacetes bem legais, né? Bonitos também os designs dele Inteiro branco Pretão Esse aqui é bem legal, hein? 93 do Mark Marks Arqui rival Agora do Valentino Rossi Esse também É igual o capacete, né? Bem bonito Shoe Os modelos bem legais Esse aqui mesmo ia combinar bem com a minha Z1000 Laranja Olha esse Prata fosco Louco, hein? Esse também é legal Esse eu já vi Ele tem uma Uma viseira, né? Só não gosto disso Botão da viseira aí Lá de dentro Olha esse Que louco Fosco Com a faixa Branco Amarelão Florescente Agora entramos na marca Ahai Essa é uma marca que eu não curto O capacete fica parecendo de astronauta Fica meio que redondo na cabeça, né? Apesar que isso é uma marca Bem fundamental aí No automobilismo, né? Motociclismo Carai Mas eu não curto Não é minha Minha praia A gente vai meio que depressa nesses Os grafismos legais Pena que o design do capacete, né? A aerodinâmica dele Deixou um pouco a desejar Esse aqui é da ilha de Man TT Slend É bem legal Quem não sabe aquela corrida acontece, né? Numa ilha Uma das coisas mais perigosas do mundo Olha só os loucos que correm lá, velho Acho que tem um brasileiro Marcos Pasqualin Alguma coisa assim Ele corre lá também Olha esse que legal Design Do gráfico Esse digital, né? Elétrico Vamos acelerar um pouquinho aqui Agora que eu vi que tem uma plaquinha da Rota 66 Lá no fundo, ó Na garagem Ó, esse também é da ilha Ó, o curso da montanha lá Se você reparar Lá é o circuito, né? Bem legal, hein? Isso de flores Esse eu já vi também Esse capacete O piloto Não me lembro Não me recordo quem é Esse aqui é do Nick, né? Nick Hayden Piloto da MotoGP Esse também é dele Vamos por alguns aqui Vamos gravar esse videozinho Na segunda-feira Hoje, feriado, né? Afinados E agora entra Uma das marcas mais favoritas Do mercado, né? AGV Esse aqui é um pista AGP De carbono Show Olha como é que muda o design, ó Repara, ó Esse pra esse, ó Tá vendo, ó? Capacete fica mais aerodinâmico, né? Esse eu já comprei, né? É um pista AGP Atualmente que o Valentino Rossi Tá usando Bem legal Esse é inteiro de carbono Esse é um Corsa Bem legal também Inteiro preto Preto brilhante Vamos ver esse modelo também As cores da Itália, né? Vamos para os mais Inteiro branco Olha que bonito Aquela Aquela avinha atrás Transparente, né? Temos um Corsa Ele é mais inferior Que aquele outro, né? Horizon Várias cores Tem bastante Que eu pensei de preto E branco Outro Horizon Agora esses aqui são, né? Que o Valentino Rossi Criou esses designs, né? Para cada corrida Que ele corria lá Naquele tempo Aí cada título Que ele ganhava Era um capacete, né? Que ele marcava história Esse aqui é um K3 Sol e a Lua Né? Como você pode ver Um capacete bem bonito As cores destacam, né? Esse aqui é um outro K3 É um gato E o Bulldog dele ali As cores da Itália Esse é um outro K3 Sol e a Lua também PR Esse também Tartaruguinha Sol e a Lua Esse aqui é um Five Continents Né? Um K3 Eu tenho um modelo igual a esse Cada Raio desse do Sol É um continente, né? Tem um significado Bem legal também E é um capacete bem bonito Bem colorido Esse aqui é o capacete da Galinha Famoso Várias Motofirmadores Tem aí, né? Eu também comprei um O Rudine da Hornet Tem um, né? Bem legal Da linha Vett É um AGV com cores da Itália Um AGV feminino Esse aqui é um AGV também K3, né? Do reloginho Bem legal Quem tem um é o Rodrigo 90 Né? Esse aqui também é bem bonito Um capacete florido, né? Parece Havaiano As flores Bem legal Aqui são mais alguns AGVs Vou mostrar mais alguns aqui, ó Esse também é do mais um piloto, né? Italiano André Iannone The Manic Joe Esse aqui é um É do Super Sick Ele é Meio que comemora, né? Comemora não, né? Que relembra O piloto que morreu Da MotoGP Esse aqui eu não sei de que piloto que é Mas escrito Forza Forza, vamos lá Incentivo E esses foram os capacetes Desculpa a garganta Vamos pra viseiras Viseiras a gente tem Uma fumesinha Uma média E uma totalmente black Espelhada em prata Espelhada em azul Espelhada em dourado E uma Tipo camaleão, né? Ela é clarinha Embaixo e escura em cima Ops Voltei Tudo Vamos voltar aqui Personalizar Luvas Essa luva aqui é uma réplica Do Valentino Rossi Daianese É a primeira opção aqui do game Depois tem São as demais, né? Daianese Várias cores Totalmente vermelha Amarela Bem interessante Que dá pra você Combinar, né? Os macacães com Os tipos de luva e bota E deixar o piloto Da forma que você desejar Combinando com a moto, né? Temos a marca Alpine Stars Uma das marcas Fundamentais também Várias cores Esse modelo São novo, né? Essa cor aqui O Eric 99 Tinha uma Depois que ele sofrer Um acidente Ele arrasgou, né? Olha que legal Então essas luvas São essas São da marca Alpine Stars E temos a marca Revit E marca Daianese Deixei do Valentino Rossi Calçados Vamos daí do início Temos marca Daianese Vou ir meio rapidinho Porque tem bastante modelo Eu dou preferência Na marca Seed Tem mais detalhes, né? A bota E Alpine Stars Um dos modelos Mais legais Que tem Vamos deixar Nessa câmera aqui Vamos só trocando Olha que louco Aquela ali Várias cores Azulzinha Ó, a vermelha Seed Agora vem a marca Alpine Stars Lembrando que aqui As botas são baratas Né? Ela dá pra você trocar Frequentemente 400 CR Mais ou menos A base Influencia muito O modelo aqui A gente tá usando essa Ó Pra combinar Com o macacão Temos ó De 300 CR Também Preta Com alguns detalhes Azul Amarela Amarela Essas foram as botas Amarela Combina também Com o nosso macacão Vamos em trajes de corrida Vamos desde o início Tô com o Alpine Stars, né? Temos a marca Temos a marca Da Yanese Vários modelos Todos eles com cupim, né? Comprei esse modelo também Já, ó Combina com A S1000RR Que eu tava pilotando Esse modelo Esse modelo também Já comprei Laguna Seca Vermelho Vários modelos Da Yanese Temos a marca Revit Não sei se tô pronunciando Certo Vamos Modelo Dando continuidade, né? Branco Pra sujar bastante Modelo bem legal Vamos pro próximo Branco com preto Stingray Marca Rabbit Em branco Eu tô com a voz Meio Meio rouca Tá frio Cidade, né? Comprei esse modelo Racing Réplica Um AGV também Já Um AGV não Desculpa Um Alpine Stars Bem legal, ó Joelheira Lembrando que eu tenho Um macacão da TUTO Uma pena que não tenha Modelo TUTO aqui, né? Italiano São de duas partes Esses são os Open Stars Esse já foi comprado também Eu gosto de sempre que eu vou jogar Com alguma moto diferente Trocar o macacão, né? Trocar o capacete Pra combinar Acho bem interessante Que aí viram A moto e o piloto Um só Esses são os modelos De macacões, né? Agora tem também Que você pode A opção de escolher A cor da joelheira, né? A saboneteira A famosa saboneteira Branca, preta Verde Vermelha Azul Laranja Amarela Verde fluorescente Um azulzinho Água, né? E uma outra amarelinha Bem legal Então Esses foram os itens, né? De segurança Capacete Viseira Luva Calçados Traje de corrida E a joelheira Vou mostrar pra vocês Agora Naquela outra parte Que eu disse, né? Que tem Calçadinhos Jaquetas, né? Que é como se você Fosse pilotar na rua Lembrando que é sempre Pilotar com Todos os equipamentos Segurança Possíveis Capacete Luvas Botas Muda um pouco Jaqueta Vou mostrar rapidinho Pra vocês aqui, né? Essa aqui é uma Do Valentino Rossi Modelo bem legal É só a jaqueta Que muda, tá? A calça não muda É só a parte de cima Como eu não achei Ele interessante Pelo tá com calçadinhos Eu coloquei Uma calça da Revit Que parece A parte do macacão Então fica bem legal Dianese Um azul Vermelha Vamos pular um pouquinho Aqui agora Revit Só a jaqueta Alpinistars Essa é bonita, hein? Amarelo com preto Olha essa Bem legal, né? Bastante modelo, hein? Olha E As calças, né? Vamos lá Desde o início Calçadinhos Jeans azul Não fica legal, né? Eu coloquei Esse modelo aqui Vapor Olha lá Ela parece de couro De macacão, né? Então combinou mais Outra jeans E uma outra jeans Calçados Eu achei que poderia ter Algumas botinhas, né? Mas tem tipo de uns tênis O que eu achei Mais interessante Foi esse, ó Parece uma Bota, né? Da Revit Os calçados São esses Não tem nenhum Open Stars Só temos Seed e Revit E da Enese Então deixei Nesse aqui mesmo Então é isso aí, galerinha É Mostrei um pouquinho De tudo pra vocês, né? Foi um vídeo meio rápido Também pra não ficar muito chato O vídeo Não ficar muito pesado Mostrei um pouquinho De cada coisa pra vocês Agora a gente vai gravar Alguns vídeos Pilotando algumas motos Tô tunando, né? Vamos começar Por essa Suzuki Essa japonesa É uma 600 No próximo vídeo Agora a gente já vai Tunar ela E vai fazer um Top Speed Fazer uma corrida Com ela Beleza Então é isso aí Forte abraço a todos Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E compartilhe Tamo junto É nóis Abraço Fui